Olá, para você que se liga nas emoções do futebol goiano, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast da Federação Goiana de Futebol, hoje destacando a segunda rodada do segundo turno do Campeonato Goiano 2020. A apresentação é minha, Ítalo Ramalho, trazendo para vocês os detalhes das preparações das equipes para a disputa de mais uma rodada do Goianão 2020. E para a abertura dessa segunda rodada do segundo turno, nesse final de semana pós-carnaval, dia 29 de fevereiro, sábado, grande jogo. Atlético Goianiense Jaraguá, vice-líder e líder do Goianão, respectivamente, se enfrentam às 16h no Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, na cidade de Goiânia. O árbitro da partida será André Luiz Castro, assistente número 1, Hugo Correia, assistente número 2, Pedro Henrique Tavares, quarto árbitro, Jean Carlos Narciso. Analista de arbitragem será o Cleber Elias. E com as informações do Atlético, vem aí Alex Rodrigues. Fala, Ítalo Ramalho. Um abraço todo especial para o amigo que nos acompanha aqui no podcast do Goianão. Chegando com informações do Atlético, que enfrenta o Jaraguá no duelo de líderes do Campeonato Goiano, já que vale a ponta da competição. Se o Jaraguá empatar o jogo, garante essa liderança, pelo menos com relação ao Atlético neste sábado. O Dragão vencendo o jogo, assume a liderança do Campeonato Goiano nesta reta final, podemos colocar assim, da primeira fase da competição. Os ingressos, tendo o mesmo valor de sempre, R$ 20,00 a cadeira para o Estádio Olímpico. Torcedores que apostarem no Atlético, através da Timmania, duas apostas, têm direito a pagar meia entrada na hora de comprar o ingresso para poder assistir o jogo. Dentro de campo, o Atlético não terá o Cristóvão Borges. Foi demitido durante a semana, o trabalho não vinha sendo. Do agrado do presidente Adson Batista, principalmente, com relação à carga de treinamentos no dia a dia e pelo fato do profissional não gostar de trabalhar com ideias, com dados dos fisiologistas e também dos preparadores físicos a respeito do rendimento, do desgaste de cada atleta dentro de campo. Eduardo Souza assume interinamente a equipe e a tendência é que o Atlético utilize mais uma vez um time misto em um jogo contra o Jaraguá neste Campeonato Goiano. Foi assim no primeiro turno, na única derrota do Atlético na competição. Kozlinski será o goleiro, Dudu vai ser novidade na lateral direita, a zaga com Oliveira e Gilvan, Nicolas na lateral esquerda. No meio campo, Edson Marlon Freitas e Matheus Vargas, já que o Jorginho está se recuperando de uma contusão. No ataque, Matheus, Júlio César, no lugar que vinha sendo do Ferrares, e o Júnior Brandão, no lugar do Renato Kaiser. Essa é a tendência de escalação do Atlético para enfrentar o Jaraguá. Com informações do Dragão, Alex Rodrigues, da Rádio CBN. E o líder do campeonato, como será que vem o Jaraguá para esse grande confronto? Quem conta tudo para a gente é o Ellington Marques. Olá, Ítalo Ramalho, um abraço para você e para todos que estão conectados aqui no podcast da Federação Goiana de Futebol, trazendo as informações do Gavião da Serra e que semana aqui no Jaraguá. Depois da derrota do time para o Goianésia, o técnico Lucas Oliveira acabou sendo demitido da equipe. Agora um detalhe, muito se falou, mas a informação é de uma reunião que aconteceu antes do jogo, problema de pagamento, a diretoria queria pagar 75%. Há informação repassada pela diretoria que o Lucas Oliveira não aceitou, que teve aquele início de motim ali com os jogadores. Eu não quero afirmar, mas se fala que pode ter havido um corpo mole por parte da equipe no jogo contra o Goianésia. É o que rolou, mas o certo é que a diretoria agiu rápido, contratou o técnico Ariel Mamed, que aliás foi campeão no ano passado pelo Jaraguá e que estava no Vila Nova. Ariel chegou, já trabalhou durante toda a semana e a equipe não deve mudar muito para o jogo deste sábado enfrentando o Atlético. Aliás, o time do Jaraguá bateu o Goianésia no primeiro turno aqui no estádio Amintas de Freitas. Vamos lá então para o provável time do Jaraguá, o provável time do Ariel Mamete. André Luiz no gol, André Dau pela direita, aí vem os dois zagueiros, Jean e Robinho, Igor pela esquerda, meio campo com Derli, Zé Mário, Leomir, Bessa, Ariel e no ataque o centroavante Marcos Paulo. Expectativa é boa de trazer um bom resultado de Goiânia para que o Jaraguá continue na liderança do campeonato goiano. Não é fácil, é complicado, mas não é impossível para esse time que já mostrou ao que veio no campeonato. São as informações do Gavião da Serra do Jaraguá e que o Wellington Marques, da Rádio Cidade 910 AM, trago aqui no podcast da Federação. Aquele abraço! No estádio Durval Ferreira Franco, na cidade de Ipameri, o craque manda seu jogo diante da Aparecidência às 15h30 horas. O hábito da partida será Eduardo Tomás, assistente número 1, Christian Passos, assistente número 2, Johnny Kamenak, quarto hábito, Simeão Antônio. Com as informações do craque de Catalão, vem aí, Robson Macedo. Olá, Ítalo! Animado com a vitória sobre o Iporá na última rodada, o craque encara a Aparecidência neste domingo pelo Goianão. O jogo será novamente em Ipameri porque o gramado do estádio Genevino da Fonseca está passando por reformas para resolver o problema da drenagem. O craque ganhou de 2 a 1 do Iporá, mas a atuação de quarta-feira não agradou novamente. O técnico Carlos Rabelo valorizou os três pontos como fator psicológico para dar novo ânimo aos jogadores. Carlos Rabelo reconhece que o time precisa melhorar muito, principalmente no setor ofensivo. Como choveu em Catalão ontem à tarde, não foi possível definir o time que enfrenta a Aparecidência. Mas a base continua a mesma dos últimos jogos, com Bruno Fuso, Evandro, William Goiano, Renato e Bruno Leite. No meio de campo, Gilberto, Paulinho Santos, Medina e Andrezinho. E no ataque, Júnior Batata e Reginaldo Júnior. Só um detalhe, Ítalo. Na última quarta-feira, o técnico da Aparecidência, Romerito, assistiu a partida diante do Iporá, em Ipameri. Com as informações do craque, Robson Macedo. Com todos os detalhes da preparação da Aparecidência, quem vem aí é Igor Ferreira. Um abração, Ítalo Ramalho, e a todos que estão acompanhando o podcast da Federação Goiana de Futebol. A semana foi mais tranquila para a Aparecidência, que além de ter vencido o Goiânia na última rodada por 3x1, também teve alguns dias de folga por conta do Carnaval. Apesar disso, o time já voltou com foco total para a oitava rodada, onde irá duelar contra o craque de Catalão. Vale destacar que a partida está marcada para o estádio Durval Ferreira Franco, em Ipameri, já que o estádio Genervino da Fonseca não reúne condições de jogo. Se na última rodada o Camaleão entrou pressionado por uma vitória para sair da zona do rebaixamento, o time agora quer manter o embalo e busca a segunda vitória consecutiva na competição, para, assim, entrar de vez na briga por uma vaga na fase final. Atualmente, a Aparecidência soma sete pontos e ocupa a nona colocação, um ponto a menos que o Villanova, primeiro time dentro da zona de classificação para as quartas de final. Para embalar de vez na competição, o treinador Romerito deve manter a base da última rodada. Talvez uma das dúvidas é no meio de campo, já que Alisson retorna de suspensão e deve brigar por uma vaga no time titular da Aparecidência. Diante do craque neste domingo, o Camaleão deve entrar em campo com Edson no gol, Rafael Cruz, Ícaro Garuti ou Robson e Hélder no sistema defensivo, Thiago Ulisses, o Austin ou Alisson e Robert no meio de campo, Albano, Aleilson e o artilheiro da equipe com quatro gols, Alex Henrique. Essas são as informações da Aparecidência e comigo, Igor Ferreira, para o podcast da FGF. Na cidade de Iporá, estádio Ferreirão, Iporá e Grêmio Anápolis se enfrentam no domingo, dia primeiro de março, às três e meia da tarde. O árbitro da partida, Breno Souza, assistente número um, Adailton Fernando, assistente número dois, Roberto Pereira, quarto árbitro, Klebert Pereira. Com as informações do Iporá, quem vem aí é Cássio Douglas. Fala aí, Ítalo Ramalho! Aquele abraço para você que acompanha o podcast da Federação Goiana de Futebol. Na última rodada, o Iporá jogou fora de casa contra o craque e saiu derrotado de campo. Dois a um foi o placar. Jogadores e comissão técnicas saíram reclamando sobre o gramado e reclamando também sobre a perda de pontos. Lamentando, na verdade, a perda de pontos para o time do craque. Com essa derrota, o Iporá caiu na zona de classificação. Agora ocupa a décima colocação. A próxima partida do Iporá Esporte Clube é em casa, no estádio Ferreirão contra o Grêmio Anápolis. Lembro que no primeiro turno o jogo ficou empatado em 2x2 em Anápolis. Então a expectativa é muito grande para esta partida. Jogadores e comissão técnicas estão se preparando para esta partida importantíssima. A diretoria trouxe a informação de que o valor permanece os mesmos R$ 30,00 quando o Iporá joga contra equipes do interior. Portanto, ingresso R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia. A provável mudança na equipe do Iporá Esporte Clube deve ser a volta do lateral esquerdo Danilo Ribeiro, que estava suspenso na última rodada contra o craque. E a provável equipe deve ser Lucas Passarelli, Everton, Jomar e Samuel. Na lateral esquerda, o Danilo Ribeiro. Meio campo com Bosco, Adãozinho e Fagner. Na ala direita, Felipe Jesus, Marcelinho pela ala esquerda e no ataque, Jacó ou Otacildo, que colocou aí um grande ponto de interrogação na cabeça do treinador. Ele entrou no segundo tempo e fez o gol. São essas as informações. Cássio Lara, repórter esportivo de Iporá, para a FGF. E as informações do Grêmio Anápolis, quem traz para a gente é Jonathan Cavalcante. Um grande abraço a você, Ítalo Ramalho, e a todos os que nos acompanham em mais um podcast da Federação Goiana de Futebol. Chego agora com as informações do Grêmio Anápolis, que na última rodada bateu Vila Nova no Jonas Duarte pelo placar de 1x0. O gol foi do atacante Gustavo, logo no começo da partida, aos três minutos. O Grêmio segurou o resultado e conquistou os três pontos em cima do Tigrão. E, neste domingo, pela oitava rodada, o Grêmio Anápolis visita o Iporá, no Estádio Ferreirão, às 15h30 e busca mais uma vitória. O Grêmio Anápolis, que ganhou duas posições, e agora é o quinto colocado com dez pontos conquistados e está nas faixas de classificação, a próxima fase do Goianão 2020. O técnico Edson Silva deve repetir a formação inicial que venceu o Vila Nova, com Leandro no gol, lateral direita Wagner, a dupla de defesa com Eduardo Brito ou Everton, e também Cassiano. Lateral esquerda, Vitor, o meio de campo com Roger Goiano, Kekel, Davidson e Neto. E no ataque, Everton Amaro e Gustavo Henrique. Essa é a provável formação do Grêmio Anápolis para o jogo contra o Iporá, partida agendada para as 15h30 neste domingo, no Estádio Ferreirão, em Iporá. Então é isso, Ítalo e amigos da FGF, eu, Jonathan Cavalcante, trouxe as informações do Grêmio Anápolis para você que nos acompanha. Em breve eu retorno trazendo detalhes da Rubra, que joga o clássico neste domingo contra o Anápolis, aqui no Estádio Jonas Duarte. Um abraço a todos e em breve eu retorno com mais informações. No Estádio Valdeir, José de Oliveira, na cidade de Goianésia, o Goianésia recebe o Goiânia às 16h. Lembrando que esse jogo tem transmissão da FGF TV pelo site da Federação Goiana de Futebol, página da Federação Goiana de Futebol no Facebook e também pelo canal da FGF TV no YouTube. O árbitro da partida será Jefferson Ferreira, assistente número um é o Thiago Gomes, assistente número dois, Luiz Henrique da Silva, quarto árbitro, Guilherme Gil, analista de arbitragem, Júlio César Mota. Com as informações do Goianésia, quem fala com a gente é Jota Silva. Alô, amigos do podcast da Federação Goiana de Futebol. Aquele abraço trazendo as informações do Goianésia Esporte Clube, que neste domingo joga contra o Goiânia em casa no Estádio Valdeir José de Oliveira. O Goianésia, que no ano passado não tem boas lembranças da equipe do Goiânia, acabou perdendo três jogos e empatando uma partida. Mas esse ano a coisa já começou a virar para o lado do Goianésia Esporte Clube. Na primeira rodada, o azulão venceu pelo placar de 1 a 0 jogando no Estádio Olímpico. O time ocupa a terceira colocação ao lado do Atlético com 14 pontos, perdendo nos critérios de desempate. Para essa partida, Luquinho, lateral direito, fica à disposição do técnico Iturroque, mas a tendência é a permanência de Misael. No setor de meu campo, uma dúvida entre Capixaba ou William Kozlovski no lugar de Elias. O time, Thiago Santos, Misael, Rodolfo e o Márcio Luiz Nazaga, na lateral esquerda, Léo Carvalho no meu campo, Dudu jogando ao lado do Irã, Kozlovski ou o Capixaba, no ataque, Rodriguinho pela direita, João Pedro e o Ayrton pela esquerda. É bom lembrar que Edbo vai ficar afastado devido a cirurgia no joelho por cerca de 20 dias. Ele realizou uma atroscopia na tarde de ontem, na quinta-feira, com o Departamento Médico do Goianésia, afirmando que ele deve ficar por volta de 20 dias afastado do Goianésia Esporte Clube, preço do ingresso, R$ 30,00 aqui no estádio Valdeir José de Oliveira. São essas as informações de Goianésia, Jota Silva, para o podcast da Federação Goiana de Futebol. Para trazer as informações do Goiânia, que joga fora de casa, Alex Rodrigues, vem aí. Ítalo Ramalho, amigos aqui do podcast do Goianão, o Galo vai em busca da segunda vitória, no Campeonato Estadual e agora jogando longe de Goiânia. O desafio é contra o Goianésia, no estádio Valdeir José de Oliveira. Semana que foi agitada no Goiânia, já que cinco jogadores foram dispensados da equipe. O lateral esquerdo, Alex Lagamar, os dois zagueiros, Brizon e Marcelo, o meia Crispim e também o atacante Jackson. Eles já não fazem mais parte do elenco do Goiânia, visando a sequência do Campeonato Estadual. Outros jogadores estão sendo contratados. Entre eles, o Adriel, volante que estava no Vila, o Matheus Cruz, atacante que estava no futebol de Rondônia e que jogou no Goiânia no ano passado, e o centroavante Iago, que já vestiu a camisa do Atlético, do próprio Goiânia, teve boa passagem recente também pela equipe do Iporá. Inclusive, os dois podem ser titulares no ataque, o Matheus Cruz e o Iago, nesse jogo contra o Goianésia, já que o do Gaia é dúvida para a partida. Com desconforto muscular, não participou de alguns treinamentos e tem a presença na formação principal, em dúvida, em xeque, colocada pelo técnico Finazzi. O provável time do Goiânia para esse jogo contra o Goianésia tem o Matheus Santilo no gol, Adriel na lateral direita, Dedé e Cristiano na zaga, Eduardo é o lateral esquerdo. No meio campo, Klauber, Antony, Romarinho e Vinícius. No ataque, Matheus Cruz e Iago, ou do Gaia, no lugar de um dos dois. Essa é a provável escalação do Galo, que se deu bem no ano passado, jogando em Goianésia. Me lembro que foi lá que o Goiânia eliminou o Goianésia na fase quartas de final do Goianão 2019 e conseguiu ficar entre os quatro primeiros colocados do campeonato estadual do ano passado. Quem sabe a cidade de Goianésia traga nova sorte ao Galo, que neste momento é o lanterna da competição. Com informações do Goiânia, Alex Rodrigues, da Rádio CBN. Rádio. No estádio Jonas Duarte, na cidade de Anápolis, clássico da cidade entre a Napolina e Anápolis, às 16 horas. O árbitro da partida será Elmo Rezende. Assistente número um é o Bruno Pires, da FIFA. Assistente número dois, Adriano Mendes. Quarto árbitro, Valdomiro Jackson. Analista de arbitragem, é o Vicente de Paula. Com as informações da Napolina, quem vem aí é Jonathan Cavalcanti. Estou de volta, Ítalo e amigos da FGF, trazendo informações da Anapolina. A Rubra, que é a vice-lanterna da competição, com quatro pontos conquistados em sete jogos. Na última rotada, a Rubra foi goleada para o Goiás pelo placar de 4 a 1. O gol da Anapolina foi marcado por Rafael Lucas. E no decorrer da semana, a diretoria, vendo essa iminência de rebaixamento, buscou alguns reforços. O meia Jorge Luiz e o atacante Jefinho, ambos ex-friburguense, chegam para reforçar o elenco. Jorge Luiz tem 32 anos e já defendeu clubes do Rio de Janeiro. Além de Nova Friburgo, ele passou por Volta Redonda e outras equipes. Por sua vez, Jefinho tem 29 anos e já passou pelo Boa Vista, Duque de Caxias e também a equipe do América. E por falar em América, chegou também o atacante Felipe Araújo, ex-América, que também é um dos reforços que está à disposição do técnico Arthur Neto. Felipe Araújo tem 26 anos de idade. Todos os três reforços que chegaram esta semana ao CT da Anapolina já estão regularizados no BID e podem estrear com a camisa colorada. Sendo assim, Ítalo e amigos, vamos com a provável escalação da Anapolina para o clássico deste domingo contra o Anápolis. O goleiro é Rafael Kahn, na lateral direita Murilo, a dupla de defesa com Delamore e Lúcio, lateral esquerda Vitor Lindenberg, o meio de campo com Feijão, Ícaro e Renatinho. Também fica à disposição Jorge Luiz e no ataque Arlen, Rafael Lucas e Davi. E também ficam à disposição os outros dois reforços, os atacantes Felipe Araújo e Jefinho. Caso o técnico Arthur Neto opte por essas alterações, a Anapolina vai com novidades para esse clássico muito importante contra o Anápolis neste domingo no Estádio Jonas Duarte. Os ingressos custam R$ 50,00 nas cadeiras e R$ 30,00 no setor das arquibancadas. Os bilhetes disponíveis para o torcida premiada já estão esgotados, mas existe a opção também da meia-entrada. Essas então informações da Anapolina que luta contra o rebaixamento e tem um duelo decisivo contra o Anápolis na tarde de domingo aqui no Jonas Duarte. No domingo, dia 1º de março, entra em campo uma das maiores rivalidades do futebol brasileiro, não só do futebol goiano. Vila Nova e Goiás se enfrentam no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga às 16 horas com a arbitragem de Wilton Sampaio da FIFA, assistente número 1 Fabrício Vilarim também da FIFA, assistente número 2 Edson Antônio, quarto artro é o Rubens Paulo dos Santos. Então com as informações do Vila Nova, o Tigrão, quem vem aí é Manuel de Oliveira Filho. Forte abraço Ítalo Ramalho, um abraço para todo mundo do podcast da Federação Goiana de Futebol. Uma semana bem conturbada para variar, né Ítalo, aqui no Vila Nova. O time acabou sendo eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis, perdeu para a Ponte Preta e deixou de ganhar um milhão e meio de reais dados pela CBF. Esse dinheiro acabou indo para a Ponte Preta, a macaca, time do interior de São Paulo. Logo depois, a delegação do Tigrão voltou à Goiânia e agora se concentra na segunda rodada do segundo turno do Campeonato Goiano. Jogo contra o Goiás neste domingo às quatro horas da tarde no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. É decisão, afinal, os dois times vivem uma pressão. O Goiás eliminado na Copa Sul-Americana e o Vila Nova na Copa do Brasil. Então com certeza quem vencer vai dar uma respirada, uma aliviada na temporada 2020. Para o compromisso, o técnico Bolívar não conta com o Francesco. O volante que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio Anápolis está fora. O zagueiro Darley com uma pancada na coxa é dúvida para o compromisso. O Tigrão deve ter Fabrício no gol, Christian pela direita, Darley ou Brulhão na zaga ao lado de Adalberto. Na esquerda, Mário Henrique. No meio campo, Liel Pedro Bambu e Emanuel Biancucci. No ataque, Tales ao lado de Nando Oudimba e também a presença do velocista Lucas Silva. Esse deve ser o Vila para o compromisso deste domingo contra o Goiás. Vale lembrar que o Tigrão é apenas o oitavo colocado na classificação geral do campeonato goiano. Tem oito pontos. Último time da zona de classificação do estadual 2020. É isso aí, o Vila Nova que busca a sua primeira vitória contra o Goiás nesta temporada. O primeiro jogo acabou terminando empatado em um a um no estádio Ailê Pinheiro. Valeu, Ítalo. Um abraço para você, um abraço para todo mundo do podcast da Federação Goiana de Futebol. Manuel de Oliveira, Rádio Sagres 730, Feras do Cajuru para o podcast da FGF da nossa Federação Goiana de Futebol. Um abraço. Tchau. Fala, fera! Abração grande, Ítalo Ramalho. Aquele abraço vou ser ligado a você, conectado no podcast da FGF. Ítalo, a semana tensa no Goiás. Afinal de contas, na última terça-feira, o Goiás, jogando em casa em Goiânia, no Estádio Olímpico, foi eliminado pelo Sol de América do Paraguai na Copa Sul-Americana. Então, após essa eliminação, uma semana carregada, uma semana de cobranças e mais cobranças da direção do Goiás na comissão técnica e também no elenco, visando a sequência dessa temporada. O Goiás, que volta a atuar pelo Campeonato Goiano, domingo, um grande jogo no Nézio Brasileiro Alvarenga. O Verdão vai encarar o seu maior rival. A equipe do Vila Nova é clássico, o que agita o futebol goiano. Com relação à escalação do técnico Ney Franco, a mesma, ainda é um segredo, é mistério. Mas existe a chance do zagueiro Rafael Vaz realizar a sua reestreia no Goiás. E também, com relação ao mexileno O'Hara, o'Hara foi regularizado, está bem na forma física e a tendência é essa que o'Hara realize a sua estreia no Goiás nesse jogo contra o Vila Nova ou começando jogando ou ficando no banco de reservas entrando na equipe durante a partida lá no Onésio brasileiro Alvarenga. O certo é que esse clássico contra o Vila Nova é muito importante para o Goiás. O Goiás tem que ter um bom resultado para chegar motivado com o astral para cima visando o jogo da quarta-feira que vem no ABC Paulista contra o Santo André segunda fase da Copa do Brasil. Do Goiás do Verdão repórter André Rodrigues Rádio Sagres 730 para o podcast da FGF. Ídolo! Lembrando que Goiás e Vila Nova terá torcida exclusiva do Vila Nova no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga preço dos ingressos será de R$ 60,00 a inteira no setor A R$ 30,00 a inteira no setor B os ingressos de camarote variam de R$ 75,00 a R$ 150,00 mulheres pagam R$ 20,00 a inteira no setor A ou no setor B. Muito obrigado a você que acompanhou mais uma edição do podcast da Federação Goiana de Futebol hoje destacando a segunda rodada do segundo turno do Campeonato Goiano 2020 a apresentação e edição foram minhas Ítalo Ramalho espero contar com a audiência de vocês nas próximas edições do nosso podcast trazendo muitas informações do Goianão e também de mais assuntos ligados ao futebol goiano um grande abraço a todos e até a próxima e até a próxima e até a próxima e até a próxima